Me dá vida? Eu tô sem vida, mano. Eu tô com metade da vida. Tá na cara que a gente não é uma ameaça, esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo pra manter o resto na linha. Pague mais do que ter coragem, até pros mais fortes. É o medo que mantém eles vivos. A taverna deve ficar por aqui. A gente pode tentar bater em algumas portas e pedir informação? Bate aí. O que só pô? Nem vi. Meu Deus. Cuidado, eu fico com você! Ah, não posso somar dano, não. Alô? Não dá pra bater na porta. Ah, o minério também foi, viu? O minério também explode. Que vida ali. Parece promissor, né? Não parece uma casa. Se ele estiver aqui, é melhor eu falar. Você. Bom, a gente não quer intimidar ele. Você é da altura de uma árvore e tem uma cabeça decepada na cintura. Não ofendeu, mas é um bom ponto. Isso é verdade. Tomem cuidado. Parece que tem intrusos por aí. Ah, estão falando da gente. Ah, bom. Se o plano de vocês é me matar, deixa pelo menos eu terminar essa música. O tom daquele alarme estava perfeito. A gente está procurando um amigo. O nome dele é Durlin. Olha, isso só pode ser mentira. O Durlin não tem nenhum amigo. Mas se vocês só querem isso, saindo por trás, vocês vão ver o gabinete de segurança do outro lado do rio. Só não causem nenhum problema pra gente. E enquanto viaja por esse reino, você pode resolver a confusão que a cabeça fez. Que confusão? Depois, bicho. Eu quero saber dessa confusão. As extratoras na Bahia. Por que não pergunta pra caveira arrogante? Cabeça! Eu tenho pele! Mas ele tem razão. Eu cometi um erro. É bom a gente resolver. É bom a gente resolver. É linda. Valeu, Sindri. É linda mesmo, né? E é muito útil. Com ela, você consegue tudo o que o seu coração quer. Sério? Se o seu coração quer viajar pros lugares que você e o seu pai planejaram, então, sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Agora, sumam daqui. Tá bom, moroço. Ah, nossa! Agora... Nossa, graças a Deus. Bússola. Ainda bem. Lá na frente. Lá. Lá. Tá. Penei três pra preci... Sensualizar. Uhum. Uhum. O que é isso aqui? Vamos. Agora sim. Eu tenho um barco por aqui. Quando o Sindri falou, eu achei que o Durlin era tipo um líder revolucionário. Parece que ele não tem muitos seguidores. Era. É a palavra-chave, meu amigo. Era. Não pega tudo, eu só morro. Não é o culão. Nossa, que senhora! Não tem um barco que dê pra usar pra chegar no Durlin? Não sei. O que é aquilo ali, marcado? Espero que não seja nada. Ah, tá. Beleza. Ah, essas malditas extratoras. O que tem elas? O Scald tem razão em me culpar por elas. Fora ideia minha. Se você tiver tempo, estão na Bahia depois desse túnel. Tá bom. Nossa senhora, é muito grande, cara. Caralho. Pode ir, viu? Tá bom. As extratoras no lago à direita. Dá pra ver a fumaça delas daqui. Se não quiser explorar agora, parece que o Durlin mora depois do portão aberto à esquerda. Uhum. Pra onde a gente vai? Vamos pegar e sagotar... A gente pode se preparar mais antes de salvar o tiro. Você que sabe. Aí. O momento permanente da recarga. Boa, boa. Então vamos até o Durlin? Faz sentido. Depois a gente pode explorar as extratoras. Sim, menino. Sim. Ih, tem mais uma gota ali. Esse é o movimento de segurança? Oh, parece que essa placa tá prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. Pois vai. Vamos pegar essa duta aqui antes. Defesa em dois. O que que é isso de repente, mano? Onde casa? O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Ah, não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? O que que é isso de repente? Você vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Street, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu... Onde conseguiu... Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Todo mundo gostava da minha esposa, mano. Falhou? Falhou? Olha aqui. Ó. Falhou. A fé está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin. E libertar Svartalfheim do Zayzir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. E bora? Espere. Antes de ir! Uma bomba também. Levem isso! É uma... Penalidade por violação do código sanitário pro transporte indevido de cabeça podre. dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e por cagarem na minha mesa droga penalidade e paguem quando puderem Ok e saiam do meu escritório E aí Oi ele que parte do saiam do meu escritório vocês não entenderam e ele fala engraçado mesmo é claro e obrigado eu acho e ele fala engraçado mesmo o diabo e isso não é uma penalidade agora não tem inimigos perto e vai menino até ali o veneno na direita é E aí nós caralho tipo e tudo Esse combo foi do caralho, hein Descalfa Mano, ele fala descalfa toda vez Venendo lá de cima Sai Vai, menina, só tá lá em cima, vai lá, vai lá Ele não tá vivo ainda Ai, sua miséria Ai Ataque por cima Ataque por cima Ai 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 Filha da puta Caralho, tem muito bicho Que lindo Não vai cuspir não Vacilei muito já Foi? Nossa senhora Esse foi intenso, não foi não no garotão O anão nos deu o mapa Mais ou menos Mas parece que leva até uma mina além da montanha Ah Tira Nem todo mundo luta com machados e flechas É verdade Nossa Nossa Gente, jogar A 30 FPS tá me dando gonorreia Eu acho que eu vou desmaiar Nossa, cara Mano, eu não sei se a porta vai de captura Porque, nossa Sério, tá É muito estranho, cara Caralho Faz muito tempo mesmo que eu não jogava Jogo de console assim Com interface Nossa, mano É muito diferente, cara Que delícia Ferro forjado Pegamos o trem pra subir a montanha quando quiser Você deixa eu explorar aqui o lugar, por favor Não me apressa Ixi Usar isso requer mais equipamentos especiais Hum Tá Aqui tá chovendo e repangalejando Aqui tá chovando Silêncio Handel Não tenho saudade desse nome Foi você que disse primeiro Agora Durlin Nem precisou dizer Tava escrito na cara dele Ou melhor Gravado Na cabeça dele Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham Geram retaliações rápidas e duradouras Ele é um capitão do Odin? E o portador da Gyalahor Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas E um homem contra a falta de dúvida Shhh Ixi Ixi Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui Eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Beleza Olha Talvez achar o tir Seja a nossa melhor proteção Eu senti que o Odin Não queria mesmo Que a gente achasse ele Quando o tir for solto E voltar a ser o dia da guerra O Odin não vai ter tempo De se preocupar com a gente Se essa for a guerra Não vai ter um jeito Ah, meu amor O Odin é mó arrombado Iiii Olha só se eu não exploro, hein Pode acertar, viu? Ué Ué Mas por que que não tá dando certo? Que eu não tenho alguma coisa? Olha só Olha só A outra ali Depois a gente volta então Ixi 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 E agora Eu sei como que estamos Mano, não sei se é Desde aquela hora Que você mandou ir no chat Nossa, aquilo é um dreque? O que aconteceu aqui? Tome cuidado Acho que tá morto É? Tá morto mesmo Aê Será que Meu Deus Meu Deus Drek Calma Calma Ai, porra Tô com poder Tô com poder Meu Deus Não, ai Caralho Agora eu me defendi pra caralho Não, ai Não, ai Mano, você quebrou meu coma Ei, 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 ei Ei, ei, ei Juntos Nossa Nossa Essa foi difícil Não baixe a guarda Podem ter outros aqui Porra Uma pequena senhora Que é gerada Na vez Pode Se foi isso A violência deles matou os dois Mas eu não consigo usar aqui né Chamas da angústia Ok Sim tive que dar uma saída Ah tá Tamo bem O jogo tá bom pra caralho hein Porra Tá muito bom mano Muito bom MUITO Eu sou muito fã de God of War Eu sou fã pra caralho Eu pago o pau pra esse jogo Lá embaixo Lá embaixo Tem uma mina Deve ser dela que o Durlin tava falando Tem trilhos à esquerda Deve ter outro trem pra gente Pai E se a guerra contra o Odin Não for só do tio E se for nossa também A guerra Não é o único jeito Hum Somos deuses Deuses do bem A gente quer Ajudar as pessoas E se o único jeito For pela guerra Atreus Forje seu caminho Deve ser um trocadilho Oxe Opa Platinei em 2018 E queria platinar esses também Zica, zica, zica Uma pena não poder usar a chama do caralho Tem que ir lá nos anões Pra eles Coisarem Minha gelomina Onde nós vai, menino? Onde nós vai, menino? Onde nós vai, menino? Mano, o homem tá cansadaço A gente veio daqui A gente veio daqui, não foi, não? A gente veio daqui Tô louca Tô louca, assustada Pena que fora do... Pena que eu fora do orçamento Até em promo E ainda não tem pra PC É esse jogo Paro pra caralho, mano Ah, maravilha Ah, maravilha Meu Deus Caralho, isso foi zica Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai ai O que barulho foi esse? O desgraçado vai explodir, cara Meu Deus, vai mesmo Caralho Nossa, eu nem vi Não para os cegos defastos do pilar Deve ser o ninho Ah, tá Pronto Tá Vou seguir em frente Mais um menino aqui De volta nos trilhos Prontinho Nossa, que pequeno Nossa, que pequeno Tá, vamos pegar a esquerda Pro outro lado, a sua esquerda, pai Ah, tá Não, mas eu fiz isso, meu Pode continuar Peraí, era a minha esquerda Peraí Pode continuar Quase Só mais um pouquinho Para a esquerda Oi É, é isso aí Segunda rodada Lá vai Calma aí, mano Olha aqui os negócios, cara Quando você quiser Fazer aqui para você não ver Toma Tá de brincadeira Tá Eu espero que Eu espero que a gente volte aqui Porque eu não consigo destruir aquele negócio de jeito nenhum, mano Não Tinha que usar o Atreus Crack Ah, ah, a jantara? Sim, ela tá coberta de algas Eu pensei em mostrar para o Brock e para o Sindri quando a gente voltar Toma Eu não sei o Atreus Será que tinha que usar o Atreus? Meu Deus, eu espero que ele vai voltar ali, mano Porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem A guerra pode... Opa A sua esquerda Ai Sai daqui, porra Meu Deus Atreus Meu Deus Ai Caralho Acho que... Agora vai Não Puta que pariu Merda, 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 merda Eu digo é relaxa Tá Levante Vai Vixo Entrou Caralho, contou um xerife Caralho Caralho, contou um xerife Meio Eu não tô nem a palavra, né? Cuidado Não, então nem palavras, não Eu tenho que parar Meu Deus Isso foi loucura Tudo isso Pode crer Nossa senhora Meu Deus Tem gente aqui embaixo Tem muitas esquerdas menino Ai Vixi Sumiu Paralho Mano agora sim Agora sim eu tô dando dano Nossa Agora sim tá dando pra jogar Finalmente Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho